Eu vou ser bem sincero com vocês que às vezes eu tenho medo pelos resultados, pelas intenções, pelos momentos de bom futebol da gente romantizar um pouco o trabalho do Martin Varini. Mas ao mesmo tempo eu acredito que seja normal por tudo que a gente vivenciou nas últimas temporadas com o trabalho de alguns treinadores bem abaixo ou por tudo que a gente não vivenciou. Mas foi, se eu não me engano, se eu estou bem de conta, o sexto jogo do Martin Varini como técnico do Atlético e eu vi o Martin Varini entregando algo que treinadores eu acho que no seu trabalho como um todo não conseguiram entregar. Que é ter um plano A muito bem definido. Se eu perguntar para vocês hoje com apenas seis jogos o que o Martin Varini espera da equipe dele, você vai falar que é uma equipe de posse de bola, que é uma equipe mais protagonista, que é uma equipe de um jogo posicional, que é uma equipe que controla o jogo. Mas com apenas seis jogos, volto a dizer, o Martin Varini conseguiu apresentar um plano B. Com apenas seis jogos o Martin Varini conseguiu apresentar uma alternativa. Com apenas seis jogos o Martin Varini conseguiu apresentar uma novidade. E a maneira como o Atlético competiu contra o Bragantino, para mim foi algo extremamente novo em relação ao que eu esperava do nosso treinador. Mas a grande notícia é, o Atlético conseguiu competir sem ser no seu plano A, o Atlético mostrou uma capacidade muito grande de se defender, e o Atlético mostrou uma capacidade competitiva muito alta. E qual é a grande notícia dentro desse cenário como um todo? O Atlético vai precisar em muitos momentos da temporada ser o time da posse de bola, o time ofensivo, o time agressivo, o time das várias chances. Mas o Atlético também vai precisar ao longo da temporada ser o time da defesa, o time das batidas, o time dos movimentos sincronizados e o time dos clean sheets. E o Atlético mostra que ele está caminhando para ser um time que pode apresentar essas duas faces. A gente descobriu uma nova face do varinismo. E acho que a gente viu também uma face muito eficiente nesse sentido. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, e a gente vai falar de algo que é muito legal de se ver. Um plano B, uma nova face, uma nova alternativa, mas com alguma herança do varinismo original. Porque se você pega os gols do Atlético, foram gols muito bem construídos. Gols com a marca Martim Varim. O time tocando a bola, os setores se conectando, os principais jogadores se encontrando. O segundo gol é muito, muito, muito bonito. Fernandinho para Zappelli, Zappelli para Canóbio, Canóbio para Esquivel, Esquivel para Christian. O próprio primeiro gol, a construção muito legal, Eric Coelho variando ali no corredor pelo lado direito. Cruzamento muito bem feito por Bruno Zappelli. Então, no final das contas, a gente está num cenário que, jogo sim, jogo sim, a gente está vendo essas construções de alto nível. Os gols do Atlético mostram como o trabalho do Martim Varim vem sendo bem feito. E acho que não tinha cenário melhor para a gente entender isso que não fosse com os gols. O gol representa muito no futebol. E se você eleva o nível do seu gol, porra, coisa linda. Ah, Tiago, como assim elevar o nível do gol? Porque hoje os gols do Atlético, eles acontecem de maneira intencional. O Atlético constrói até chegar o gol. Não é aqueles gols aleatórios que a gente fazia em outros momentos da temporada. Como assim gols aleatórios? Tenta, por exemplo, lembrar do gol do Atlético contra o Botafogo. Foi um gol que ninguém esperava, um cruzamento, mas treinou e competiu para o gol. Ou o gol do Atlético contra o Corinthians. Ninguém esperava, aconteceu ali o gol do Christian. Então assim, cada vez mais a gente traz sentido para o nosso jogo. E eu acho que esse sentido está muito ligado à coletividade. O setor de defesa está diretamente ligado ao setor de meio campo, está diretamente ligado ao setor de ataque. O Atlético passa a ser um corpo coletivo. O Atlético passa a ser um cenário de 11 jogadores. Desde o goleiro até o centroavante e desde o centroavante até o goleiro. Para atacar, a gente usa o nosso goleiro para construir. Desde o primeiro toque, para defender, a gente usa o nosso centroavante para pressionar. Desde o primeiro toque do adversário. Era isso que faltava para o Atlético. E fazendo isso de maneira sincronizada e fazendo isso de maneira organizada, você tem uma equipe que vai competir. Vai perder, vai empatar, vai ganhar, mas vai competir. E eu tenho certeza que competindo dessa forma, tendo repertório para construir os gols da maneira que o Atlético vem construindo, o Atlético vai estar muito mais perto das vitórias. O Atlético vai estar muito mais perto de entregar um nível alto, um nível muito legal de se acompanhar. Assim, a gente está no ponto ideal? Não está. Se você acha que eu estou me empolgando muito, pode até ser. Mas eu acho que a gente ainda vai melhorar muito. Esse time ainda tem teto para crescer. Esse time ainda tem muita coisa para vivenciar. A gente está falando de um trabalho que não tem nem um mês. E eu acho que talvez essa seja a grande notícia do trabalho do Martim Varini. Como o Atlético vai melhorar. Como o Atlético vai em busca de algo que é tão importante no futebol. que é o famoso equilíbrio. O Atlético, para se tornar uma equipe equilibrada, ele precisa atacar bem e ele precisa defender bem. Contra o Bragantino, ele defendeu muito mais do que atacou. Mas ele defendeu bem e não deixou de levar perigo em nenhum momento contra o Bragantino. No primeiro tempo, poderia ter saído com 3x0. No segundo tempo, também teve suas chances. Então, esse que é o grande sinal. O Atlético não ficou acurralado. O Atlético precisou defender. O Atlético, em alguns momentos, teve até dificuldade para sair. Mas o Atlético, ele sabia que em uma, duas, três escapadas, ele podia chegar ao terceiro gol. Em nenhum momento, eu achei que o Atlético estava naquela posição de não vai sair um gol aí de jeito nenhum. Ou a gente vai precisar achar um gol. Até as transições do Atlético foram muito bem coordenadas. E acho que essa é uma grande notícia. O Atlético vai precisar jogar em transição em algum momento no ano. O Atlético vai precisar, às vezes, desvencilhar um pouco do jogo posicional, do jogo de ocupação espaço no campo de defesa. E você ter as transições, você ter um repertório que parte do seu técnico, mas invade o campo. E os jogadores compram a ideia de saídas rápidas, de um ataque mais direto, também é ótimo. Também é ótimo. E se os jogadores estiverem comprando, primeiro, a ideia principal, o plano B, o plano C e o plano D, eles vão sair mais fáceis, porque os jogadores já estão interagindo mais, os jogadores já estão mais entrosados, os jogadores já estão conversando de maneira quase que automática. Não estou falando que o Atlético está chegando no pico do entrosamento. Ainda falta muito, mas para chegar no pico do entrosamento, a gente tem que passar por tudo que a gente está passando. Eu acho que, eu esperava que tudo que a gente está passando agora, a gente iria passar lá em janeiro. A gente passaria num momento muito mais breve da temporada. Mas tudo tem seu tempo no futebol. E eu lembro que, durante muito tempo, eu defendi aqui com um exidente que o Atlético tinha um timaço. E eu continuo defendendo. O Atlético tem um timaço e acho que a gente vai entender isso ao longo do tempo. Mas não é um timaço baseado nas individualidades. É um timaço baseado na coletividade. Um timaço que, quando o Zapeli conversa com o Canóbio, que conversa com o Esquivel, que conversa com o Christian, coisas grandes saem. Um Zapeli que conversa com o Coelho, coisas grandes saem. Um Coelho que conversa com o Fernandinho, que conversa com o Christian, que conversa com o Canóbio, que conversa com o Maestrano e coisas grandes saem. A gente esperava muito obras solos. E a gente tá percebendo que uma obra coletiva faz muito mais sentido pra essa equipe. Que bom, que bom. Em algum momento precisava acontecer. E tá acontecendo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.